Você que está acompanhando Conectados na TV, nós estamos aqui na Escola Veridiana, por aqui, muita festa. Mostra aqui, Leandro. As crianças estão ensaiando para o quarto festival da mandioca, que vai acontecer hoje, da dança inteira em Pica-Pau. Muita gente por aqui nesse grande ensaio. Você, com certeza, é o nosso convidado todo especial desse grande evento que vai acontecer hoje, aí no Pica-Pau Bicho. Aqui do meu lado, a Rosete, que é vice-diretora, fale um pouco desse evento. A população toda pode participar, né? Sim, com certeza. Nós queremos, desde já, convidar todos, toda a população, para vir prestigiar o quarto festival da mandioca da Escola Veridiana Correia, que iniciará a partir das 17 horas lá no Pica-Pau Bicho, tá? Você é nosso convidado. Vem incentivar nossos alunos, assistir as apresentações que vão ter e a disputa das candidatas, a rainha da mandioca 2017, certo? Então a gente convida vocês para virem participar do nosso evento hoje. Isso é uma disputa interna somente que da escola, é isso? Sim, sim. Uma disputa interna, entre o turno da manhã e da tarde. Mas quem ganha com isso é a escola, com certeza. Os pais, a família, o povo em geral pode participar? Com certeza. Estão todos convidados. Já fizemos o convite, já mandamos. Mas nós queremos reforçar que você pode vir, né? Você também que não faz parte, não é pai de aluno, você pode estar vindo para prestigiar o nosso evento ali no Pica-Pau. A gente conta com a presença de todos vocês. Agora a gente vê que isso aqui é um evento grande, né, diretora? E já é o quarto festival, já chegou na quarta edição. Quarta edição. A escola ficou aí uns quatro anos sem promover esse evento, mas graças a Deus esse ano nós voltamos com força total. Se Deus quiser vai dar tudo certo e a gente conta com o apoio de vocês. A gente agradece desde já, muito obrigada e esperamos vocês lá no Pica-Pau. Aí, para vocês acompanhando o nosso programa Conectados na TV, mostrando aqui o ensaio do quarto festival da mandioca, que vai acontecer. Mostra aquele cidadão lá, olha esse aluno aí, rapaz, arrebentando, levando os alunos aqui à direção da escola Aldeli. Olha esse rapaz, esse moleque é bom, né? Quarto festival da mandioca e você acompanhando aqui no Conectados na TV, você tem que ir lá prestigiar na dança Eteria Pica-Pau-Biz, esse grande evento aqui da escola Veridiana de Oliveira, aqui do bairro de São Cristóvão. Você que acompanha o nosso programa hoje o festival da mandioca e você com certeza vai acompanhar com exclusividade aqui no nosso programa Conectados na TV. e você com certeza vai acompanhar com exclusividade aqui no nosso programa Conectados na TV.